Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Lula sentiu e sentiu com força a pressão da Avenida Paulista. Hoje, uma jornalista do Valor Econômico, do Grupo Globo, teve a brilhante ideia de questionar Lula sobre o que ele achou do ato de Bolsonaro ontem na Avenida Paulista. E, surpreendendo o total de zero pessoas, ele simplesmente ignorou a jornalista e depois abandonou a entrevista. Óbvio, temos imagens desse momento e também outros desdobramentos que eu preciso trazer pra vocês. Tem muita coisa sendo comentada nessa segunda-feira no Brasil e no mundo. É, Bolsonaro alcançou o seu objetivo. O Brasil vira notícia mundial, inclusive em Israel. Já temos os primeiros desdobramentos desse ato lá em Israel também. E falando em Bolsonaro, deixa eu já começar esse vídeo mostrando pra vocês aqui a visita que Bolsonaro fez a uma apoiadora que ontem sofreu um acidente. Ele mesmo trouxe o vídeo, ó. Santa Casa de São Paulo visita a senhora Miria Lopes, que caiu de uma árvore paulista no dia 25. Segunda-feira, 26 de fevereiro. E aqui, ó, o momento em que... Deixa eu tirar o áudio que tá com música, não tem nenhuma fala dele. Apenas uma música pra ilustrar o momento. Aí aqui, ó, imagens dele na Santa Casa. Nome da senhora aqui. Ela no leito, ele batendo um papo. E depois, mais adiante, recebendo também o apoio dos funcionários do hospital. Como sempre, né? Onde Bolsonaro vai, recebe somente apoio diferente de outros políticos, se é que vocês me entendem. Aí, ó, momento em que médicos, enfermeiros, enfim, funcionários da Santa Casa param ali pra tirar uma foto, pra declarar apoio a Bolsonaro. Então, temos esse desdobramento. E ainda ontem, falando um pouquinho sobre os desdobramentos da vida paulista, durante o ato lá, eu comentei com um amigo que estava comigo. Eu falei, olha, eu arrisco a dizer que amanhã vai ter ali uma estimativa da USP umas 5, 10 mil pessoas. Ele falou, rapaz, é impossível. Olha o jeito que tá isso aqui. Eu falei, pois é. Ainda cantei a bola em cima. Falei, eles não vão usar os números da PM de São Paulo como nas anteriores por conta do The Hit, já que ele não vai mentir. The Hit vai publicar o que realmente foi. E dito e feito. Eis que a Globo, na maior cara de pau, surge com essa manchete. Ato de Bolsonaro, na paulista, reúne 185 mil pessoas, calcula grupo de pesquisa da USP. E pensar, né, que anos atrás a USP era uma das faculdades de renome no Brasil. Mas o tempo, mais uma vez, mostra a verdade. E mostra que, na verdade, a USP sempre foi um campo aí, né, pra fazer militantes da esquerda camuflado. E pra quem tem dúvida, pode reparar, não falha. Quem é esquerdista mais antigo, aí, vamos colocar aí dos 30 anos pra lá, pode ver que ou foi formado na USP ou algum canto aí de universidade dominada pela esquerda. E aqueles que não foram, que não são dessas faculdades, são funcionários comissionados da época de Lula. Concursados da época de Lula, sei lá, alguém da época de Lula. Não falha. Do resto. E pra relembrar, né, de algo interessante sobre a turminha da faculdade, o Joaquim Teixeira trouxe até isso daqui, ó, lembrando, né, do grupo de pesquisa da USP. Cantando musiquinha pro Maduro. Olha aqui, ó, no cantinho aqui, ó, com bandeirinha, inclusive, da Venezuela, ó. Cintura solta, solta o levante, tô com o Maduro. Lembra? Desse videozinho patético da turminha aí dos universitários? Pois bem, isso resume muito o porquê desses números que transformam, ou melhor, que agora escancaram, que a USP sempre foi o que foi e agora não tem mais nem como esconder. Bom, falando ainda sobre repercussão do dia de ontem, o Jorge Seif trouxe aqui, ó, manchetes do mundo acerca do que aconteceu ontem na vida paulista. Já que no Brasil a imprensa tá proibida por Lula de mencionar, né, eles tentam fingir que nada aconteceu, o mundo se pronuncia, a imprensa internacional repercutiu o nosso domingo histórico, um ato que reuniu milhares de brasileiros que atenderam ao chamado de Jair Bolsonaro e se manifestaram pacificamente. Isso é democracia. Isso é um presidente do povo. Inclusive, deixa o like nesse vídeo se você não deixou, deixa seu comentário em apoio ao Bolsonaro, também pode deixar essa risada pro Lula, e não menos importante, compartilha, porque essas informações que eu tô trazendo aqui pra vocês, vocês sabem que não vai passar em lugar nenhum. E falando, né, ainda de repercussão, uma das manchetes que me chamaram muita atenção foi essa do jornal francês, ó, France 24. Milhares de brasileiros saem às ruas para denunciar investigação golpista contra o ex-presidente Bolsonaro. Sim, o mundo começa a tratar Lula como golpista. Parece que o mundo começou a entender do que se trata toda essa perseguição contra Bolsonaro e contra a nação brasileira. Já que Lula foi convidado aí por milhares de pessoas pra fazer algum movimento. Inclusive, estão até falando pro Silas Malafaia disponibilizar o mesmo caminhão, a mesma estrutura pro Lula, só pra ver o que acontece. Eu acho que não é uma ideia não, enfim. E tão importante quanto esse pronunciamento da França, temos também o do ministro de Relações Exteriores, lá de Israel. Ele que tinha dado um baita do enquadro no Lula aí nos últimos dias, trouxe até uma mensagem em português pra nação brasileira. Muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel. Nem Lula conseguirá nos separar. Isso me traz uma paz no coração, uma sensação de alívio do povo israelense entender que os discursos de Lula não representam uma nação. É muito triste quando mencionam algum país somente pelo posicionamento, por palavras do seu líder. Graças a Deus, a nação brasileira, através de Bolsonaro, se posicionou, mostrou que está do lado de Israel e que as falas de Lula apenas representam as suas insanidades e não o que uma nação pense. Então, é de muita importância essa resposta aqui do primeiro, do primeiro não, né, do ministro de Relações Exteriores de Israel. Eles entenderam o nosso recado. Bolsonaro conseguiu atingir o seu objetivo. O mundo está sabendo de tudo o que está acontecendo no Brasil. Aqui, a Revista Oeste traz, ó, celebridades israelenses postam um vídeo do ato pela democracia e agradece o apoio a Israel. Rodou o mundo. Agora, não adianta mais. O mundo está sabendo. Podem tentar perseguir Silas, Bolsonaro, quem quer que seja. Não vai mudar o conhecimento do mundo. E falando, né, ainda sobre tudo isso, vem a cereja do bolo. O que Lula tem a dizer sobre tudo isso? Aqui eu trouxe o que os países têm a dizer. O que o ministro de Israel tem a dizer. Agora, e o que Lula tem a dizer? O Metrópolis traz, ó. Lula evita responder sobre manifestação pro Bolsonaro. O presidente foi perguntado nessa segunda-feira sobre o ato na Avenida Paulista. Mas não respondeu ao questionamento feito por uma jornalista. E aí o Metrópolis poupou, né, de dizer que é uma jornalista do Grupo Globo. Que é... Que deixa tudo, né, um pouco mais interessante. Olha aqui, ó. Lembrando, não é um vídeo feito por mim. Tô usando o que o Metrópolis, ou seja, o que a imprensa está veiculando. Que terão uma destinação mais rápida. Então, já são prédios... Decreto que institui o programa de democracia... Vamos dar início ao... E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem. Pessoal, vamos lá. É isso que passa para o ministro Rui. Bom dia. Todos os parabéns à ministra e à senhora do presidente Lula e de testemunhos públicos de cada unidade regional. Obrigado, ministro Rui. Amanda, Amanda, agência Estado. São em torno de 50 imóveis já pré-selecionados, tanto na Entidades quanto na Minha Casa Minha Vida Fá, que terão uma destinação mais rápida. Vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? Eu não quis falar, deixar somente o vídeo do Metrópolis, mas agora eu vou narrar os acontecimentos. O Metrópolis botou na legenda. Aqui é o momento em que a jornalista faz o questionamento. Na sequência, o Metrópolis coloca aqui. Ministro Rui Costa e Esther não sei o que lá, responde a jornalista. Beleza. Lula não respondeu. E na sequência, minutos depois, o presidente deixou o local. Olha ele passando aqui atrás dela. Nem se despediu, nem finalizou a sua participação. Por que isso? Arregou? Sentiu? É tanto medo, tanto que não conseguiu nem responder a jornalista. Ah, e antes que falam, né? Não, é fake news. Não era jornalista do Grupo Globo, não. Tá aqui, ó. Poder 360. Ah, e quando eu dei o sinal aqui pra vocês ouvirem, no momento que ela fez o questionamento, ainda, a turminha do Lula ainda vaiou a jornalista. E teve comentário sobre isso também, que eu vou fazer daqui a pouco, que eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui, ó, Poder 360, apoiador de Lula vai um pergunta sobre ato de Bolsonaro. E aqui, ó, apoiador do presidente vai uma pergunta da jornalista Lu Aiko Ota, do Valor Econômico, nessa segunda-feira. Ou seja, turminha do Lula aí, vaiando jornalista do Grupo Globo. E como o silêncio de Lula pairou, eu acho que a Eliane Cantanhede quis dar uma ali de porta-voz e ela trouxe uma questão muito interessante. Ou melhor, uma resposta muito interessante. Lula precisa entender o recado da Paulista. Candidato ou não, Bolsonaro move multidões e divide o país. Eu não acredito que ele dividir, não, viu? Vendo assim, não acho. Mas, enfim, isso é um outro assunto, né? Já que teremos, durante as eleições aí, para prefeitos e vereadores, muitos encontros, tanto de Lula quanto de Bolsonaro com a população. E a gente vai ver os desdobramentos, é óbvio, sobre isso. E pra finalizar, eu tenho que trazer aqui, ó, o jornalista do Metrópolis, isentão. Não, não pense que esse cara aqui é do nosso lado, não é, isentão. O Sam, ele ultimamente anda batendo bastante no Lula. Afinal, né, o importante era tirar o Bozo. Mas agora, ó, meio estranha essa galera democrática aí. Só hoje vaiaram uma jornalista por fazer uma pergunta ao presidente e agora atacam jornalista por cobrir. Isso mesmo, apenas cobrir a manifestação de oposição. Seguirão sendo expostos como sempre. Pois é, ele foi fotografado, ele que fez aqueles vídeos de Bolsonaro, do Malafaia em cima do trio. As imagens foram dele. Ele foi fotografado em cima do trio e agora estão cobrando, né? Ah, então você é Bolsonaro, você é bolsonarista, isso e aquilo. Parece que alguém não gostou. Enfim, esses são os primeiros desdobramentos que temos aí após o grande, ou melhor, o ato gigantesco. A própria esquerda tá dizendo por aí. Eu vi vídeo rodando aí de esquerdista, mordendo a língua e dizendo, ó, foi um ato gigantesco sim, temos que assumir. Enfim, essas são as notícias. Curtam, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.